Oi gente, tudo bem meus amores? Hoje eu trago pra vocês, gente, comprinhas de Black Friday Estava esperando as minhas últimas comprinhas chegar, por isso que eu demorei a trazer aqui pra vocês, tá gente? Confesso que ainda tem dois produtos que falta chegar, que ainda não chegou pra mim Que eu comprei na Beauty Box, assim que chegar eu venho mostrar pra vocês Eu tô aqui, meus amores, com duas sacolinhas da Sephora ou Sephora, né? Como vocês preferirem falar E também, meus amores, tenho aqui as notas, tá? Eu não vou ficar falando o preço pra o vídeo não ficar muito longo Conforme eu vou mostrando o produto, gente, eu coloco o preço aí pra vocês Eu acho que assim fica até mais fácil pra vocês do que eu ficar toda hora falando o preço Tá bom, meus amores? Então eu vou começar, gente, por produto de skincare que eu comprei Não foi muita coisa, tá? Foi coisas que eu já uso Então eu quis repor, porque eu vi que estava na promoção Primeiro, gente, eu comprei esses três Serums aqui, ó Da Clinique, que estava na promoção Esse laranjinha, porque ele tem várias cores Eu tenho o branco, tenho o azul Então esse daqui é o Antifadiga Pra colocar dentro do Serum, né? Ô, esse é o Serum pra colocar dentro do hidratante Eu comprei três Da promoção, ele estava saindo de R$90,00, né? Por R$36,00, então eu achei que valeu super a pena, né? Comprar, acabei comprando três Já tô com um no uso Já tô usando E comprei o branco Que é esse daqui, ó Comprei mais três Porque minha filha também usa o mesmo hidratante que eu uso, né? Com o Cero Eu dei um pra ela, que eu ganhei de brinde Numa compra que eu fiz da Clinique Quem acompanha os vídeos de comprinha vai lembrar Então assim, gente, eu comprei três Dois pra ela e dois pra mim Que eu já tenho um no meu Cero Esse daqui é o Antimanchas Que ele tem uma flor aí japonesa Que é pra clarear manchinha de espinha Então esse daqui também, gente De R$90,00, esse tava mais caro Esse tava por R$30,00 O outro tava por R$36,00 E esse tava por R$48,00 E eu comprei porque eu gosto bastante, gente Desse Cero aqui pra potencializar, né? O hidratante Então comprei, né? Esses seis aqui Porque é pra dividir com a minha filha E o próximo, gente Que eu comprei lá na Back Friday Foi essa base aqui, ó Da Too Faced Que é a Hello Happy Que tá até aqui fora da embalagem É a base que eu tô usando hoje Pra gravar esse vídeo aqui pra vocês Vou fazer uma resenha dela, né? Pra vocês colocam aí no canal A minha cor, gente É na cor seis E essa base aqui Eu peguei uma ótima promoção Que ela custa acho que R$184,00 E eu paguei nela, gente R$55,00 Achei que valeu muito, muito a pena Já vi em vídeo aí de comprinha Que teve uma menina que comprou E comprei lá também Pó Hello Happy Comprei dois Na cor sete E comprei O na cor seis, ó Comprei dois pra fazer Conjuntinho com a base E o outro eu vou guardar Pra quando eu tiver mais bronzeada, né? No verão Eu usar a cor mais escura E ele também Tava na promoção, tá? Validade, gente De um ano Esses produtos Até 2022 E produto em pó, né, gente Eu acho que ele dura mais Do que produto líquido E ele também, gente Nessa faixa de R$185,00 R$184,00 Tava por R$55,00 também Por isso que eu acabei comprando o doze Eu queria comprar o pra minha filha Que é na cor cinco Só que não tinha na cor cinco Só tinha cor seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze Porque eles são doze cores Então, assim As cores mais claras Não entrou na promoção Pelo que eu vi lá na loja E as cores do seis em diante Tava na promoção Ainda bem que foi a minha cor certinha E comprei essa base aqui, ó Hello Happy também Em bastão Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, gente Mas não vou abrir Porque essa aqui é da minha filha Comprei essa daqui Ela também é R$185,00 E ela tava por R$55,00 também Essa daqui é na cor cinco Como eu falei pra vocês, né Eu queria ter comprado pó Mas o pó cinco não tinha Esse aqui é da minha filha Eu peguei pra mostrar aqui pra vocês E comprei duas, gente Pra mim, ó Na cor seis Porque essa base Eu acho que ela só vem Oito gramas De base Então eu acabei comprando duas Porque tava na promoção Essa daqui, ó A basezinha é assim Vou fazer resenha, gente De todas as bases pra vocês Eu não vou ficar passando Pro vídeo não ficar muito longo Também não tem muita coisa E comprei outra, gente Essa daqui, ó No tom oito Pra tá usando como contorno Eu queria cor nove Mas não tinha nove Só tinha dez Onze, doze Uma cor, assim, mais escura Eu fiquei com medo De pegar muito escuro E o contorno ficar muito marcado Então eu preferi optar pela cor oito Mesmo pra tá fazendo contorno Quando eu for usar essas bases E acabei investindo nesse tom aqui E da Benefit, gente Eu também comprei dois corretivos Que foi o Boeing Eu comprei na Beauty Box Só que ainda não chegou pra mim Ele custa R$156 E lá tava na promoção Com as quarenta e cinco por cento Ou cinquenta por cento Tava saindo por R$72 Eu comprei dois na minha cor Porque na Sephora não Tava na promoção Tava o preço cheio Só tava na promoção A cor dez A cor doze As cores mais escuras Só que aí não dá pra mim, né, gente O meu tom é o seis E o sete Eu acabei adquirindo na Beauty Box Assim que chegar Eu mostro pra vocês Mas como eu queria já gravar Esse vídeo de comprinho Pra não acumular muita coisa Então eu já vim fazer logo E lá também, gente Na Sephora Eu comprei essa base aqui, ó Da Fenty Eu já tenho a outra Tenho resenha aí no canal Tudo direitinho Tava na promoção A hidratante Eu já usei ela E assim, gostei bastante Porque ela é uma base Mais hidratante, né Como eu tô aí com a pele mista Tô com a pele mais madura Eu achei que ficou muito bonita Na minha pele Eu comprei no meu tom Que é o tom 310 E de 219 Ela tava por 109 Eu acabei comprando Essa base aqui Vou trazer resenha também, gente Pra vocês Eu tenho muita base aqui Pra fazer resenha Porque assim, gente É um produto de maquiagem Que eu gosto bastante De investir E comprei, meus amores Outro corretivo também Que foi na cor 350 Confesso que eu comprei Muito escuro Eu teria que comprar Uma cor assim, gente O 330 Porque eu tenho O 310 Então comprei esse aqui Pra tá corrigindo E o 310 Vou usar pra iluminar Vou pegar até pra mostrar Peguei aqui, gente A minha cor Essa daqui é 310 E essa daqui é 350 Peguei pra fazer misturinha Porque esse daqui Tá muito claro pra mim Então eu peguei o 350 Pra tá usando junto Botar uma gota de um A gota de outro Pra fazer misturinha E tava na promoção também Esse corretivo Vou deixar o preço certinho Gente, gente Que eu não lembro E comprei pra minha filha Que ela pediu Mas eu também vou tá usando Que foi esse aqui Que é da Boca Rosa, gente É um tint, né De passar na boca Ele serve também Pra usar na bochecha Ó Comprei Vou deixar o preço Faz certinho Também pra vocês Esse produtinho Comprei, gente Esse aqui da Fran, ó Que eu ainda não trouxe Resenha pra vocês Vou tá resenhando Que eu quero comparar Com o da Too Faced Que eu tenho Que é esse daqui O Lip Chili Vou deixar o preço Aí também certinho Comprei, gente A caneta delineadora Mas não tava na promoção Essa daqui É a que eu tô usando hoje Gostei bastante, gente O delineador Fica bem pretinho Bem pigmentado A ponta super fininha Do jeito que eu amo Valeu muito a pena Já tô querendo comprar Mais dois Pra deixar guardado De backup Sair, né De linha E eu acabar esgotando Eu já ter ele em reserva E comprei lá também Meus amores A base, né Que eu já fiz resenha Pra vocês Já tá aí no canal A minha cor é A M3 Pra quem quer saber, né Pra quem não assistiu A resenha Ficou ótimo No meu tom de pele Tô querendo investir Nos outros produtinhos, gente Mas agora Eu não vou comprar Vou deixar mais pra frente E meus amores Pra finalizar aqui Vou mostrar pra vocês As amostrinhas que eu ganhei Ganhei a amostrinha Desse perfume aqui, ó Que é George Armani Ganhei esse protetor solar aqui, ó Que é pra corpo E rosto Que ele tem uns brilhinhos Ganhei também Esse produtinho aqui Que é pra cabelo, né Que acho que é shampoo E condicionador Dose única Ganhei lá também, gente Esse perfuminho aqui Quase caiu aqui, gente Esse perfuminho aqui, ó Azarro Acho que é masculino E ganhei Essa fofurinha aqui Também nas compras Da Benefit Que foi Esse primer, né Pau Fashion Também Só que é com brilhinho Ele vem uns glitterzinho E assim Tô apaixonada Pra esse produto, gente Já usei Já quero comprar O tamanho full size Mas não vou comprar agora Né E meus amores Foram todas Essas minhas comprinhas Aqui na Sephora De maquiagem Da Black Friday Como eu mostrei aqui Pra vocês, tá bom Espero que vocês tenham gostado Gente Mostrei bem rapidinho Pro vídeo não ficar muito grande Clique no joinha Pra ajudar na divulgação Do vídeo, né, gente Se inscrevam aqui Tá No meu canal, gente Notifique o sininho Que fica aqui embaixo Por favor E comentem, gente Também aqui O que vocês gostaram Aqui dos meus produtos Da Black Friday Se valeu a pena Tá Deixe-me saber aqui, gente O que vocês querem Que eu traga a resenha Primeiro também Ajuda aí, tá, gente A divulgar o canal também Um beijo, meus amores Espero vocês, gente No próximo vídeo E tchau